O que a gente vai vendo é que a repercussão dessas coisas também vão afetando os filhos dessas pessoas. Muitos filhos de torturador, filhos de sumozinhos, que não conhecem muitas coisas, hoje sofrem. Hoje fazem os sofrimentos intensos, muitos, muitos gozam a vida do dinheiro que a ditadura deu para os seus pais, sem a matriz, mas sem a gente sofre. Tem muitos descendentes de filhos de tortura, sobrinhos, netos, que sofrem muito, sofrem fisicamente, sofrem muito, que a vida é uma tortura. Então essas coisas vão aparecendo, aparecendo nas gerações simples, como escapar desse com a pessoa. E aí E aí E aí E aí Obrigado.